Abertura no meio do gramado, boa bola para o Marquinhos, engatilhou, puxou para a perna esquerda, dentro da área, bolão para fazer, pode abraçar! Abertura! Gol! Durião Frederiquense! Gabriel, camisa número 9, mas que passe do Marquinhos! Vibra Marquinhos, viba Gabriel, vibra o povo de Frederico! Do lado para Iago para fazer o cruzamento, vai dar certo, Iago de novo, no segundo poste, cruzamento, feita a bola para o Wendel! Pode abraçar! Gol! Do Lagiadense! O Wendel, camisa número 21, aos 41 minutos para explodir a Arenalvia Azul! Vai, eu te amo! Essa foi para o meu tio! Meu tio, velho! Foi para ele, velho! Manda beijo para todo mundo! Faz a festa do torcedor! Fala!